E uma informação hoje muito importante que saiu de última hora sobre a data de pagamento do 14º salário INSS. Nesse vídeo você vai encontrar hoje as informações do 14º salário dos aposentados sobre a data de pagamento do 14º salário que acabou saindo de última hora aí. Como vai funcionar agora esse 14º salário? Essa novidade eu quero trazer para vocês em primeiríssima mão em uma entrevista com o deputado federal Pompeu de Martins, deixou escapar essa data aí de pagamento do 14º salário e é claro que você vai querer saber e todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo vão querer saber afinal quando é que vai pagar o tão sonhado 14º salário. E é isso que você vai ficar sabendo no vídeo de hoje com as informações diretas do autor desse projeto. O nome dele é Pompeu de Matos, o autor do 14º salário INSS, ou seja, o 14º salário dos aposentados. Ele acabou revelando nessa entrevista, eu vou trazer para vocês na íntegra, aqui essa entrevista e você vai ver os detalhes. Como que vai funcionar tudo isso? Ele acabou revelando, então acompanhe esse vídeo até o final. A gente fez essa pergunta, eu estava em uma entrevista, eu e o Felipe Brito também, o youtuber, nosso amigo aqui no canal, a gente fez essa pergunta. Ele acabou revelando isso e muitos detalhes preciosos que você vai saber agora em primeira mão do 14º salário. E é claro que eu quero só fazer uma pergunta para você nesse vídeo aqui. Você que está aqui assistindo esse vídeo, você apoia o 14º salário? Você acha justo o 14º salário dos aposentados? Coloca a sua opinião aqui, quero ver quantos comentários vai dar, se as pessoas estão apoiando e coloca a sua cidade e a sua região também. Escreve assim, eu apoio, eu acredito no 14º ou eu não acredito. A gente respeita todas as opiniões aqui. Mas quem não acreditava, quem achava que o 14º salário não sabe o que é o 14º salário, que ele é um abono extra que foi criado para os aposentados, pensionistas, quem recebe auxílio-acidente, auxílio-doença e auxílio-reclusão. É um abono extra. Além do 13º salário, é esse abono em questão que a gente vai falar nesse vídeo. A entrevista que eu vou colocar para vocês vai começar agora e se você achar importante, é claro, deixa o botão do like apertado aí se você quer receber essas informações todos os dias aí sobre todos os benefícios da Previdência Social, falando de aposentados, pensionistas, BPC Luas e também aí os servidores federais, servidores públicos, eu vou trazer aqui no canal. Eu gostaria muito que você tivesse inscrito aqui no canal, porque aqui você fica sabendo dos seus direitos e não perde dinheiro. A data do 14º salário, ela vai ser revelada agora na sequência nessa entrevista e você acompanha a gente e presta muita atenção nessa entrevista. Você vai ver muito mais, além da data do 14º salário, o que é que ele falou sobre esse projeto. Na Libertadores, o Peu, a pergunta aqui do nosso jornalista é, após a entrega do relatório do 14º salário pelo deputado federal, relator Ricardo Silva, você acredita que quanto tempo estará em votação o nosso tão sonhado projeto do 14º salário, projeto 4367-2020, de autoria do deputado federal, Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul. Olha, Felipe, respondendo aí ao teu colega, como é que é o Rubens, né? Rubens Risenberg. É, o Risenberg, coloradaço, que nem eu, sofredor um pouco, mas a gente não perde o jeito. Futebol é paixão, né? A gente, às vezes, ama o time e às vezes xinga o time, né? É assim, mas deixa eu dizer para ti, ele apresentando, vamos dizer assim, na outra semana, o relatório, eu diria assim, passa uma semana em branco ali para a gente fazer um meio campo, né? E na semana seguinte, eu diria assim, mais passando uma na outra semana, nós vamos apertar para botar em votação. Nós queremos, assim, antes do final do mês, de maio, nós temos esse desejo, ou no máximo a primeira semana de junho, ter votado aqui. Travou um pouquinho, mas já está voltando. Seja óbvio. Para isso, é perfeitamente possível. E esse é o nosso jogo de pressão. E vamos trabalhar com essa lógica, já mais ou menos combinado na mente que, falando de ouvido, falando com o olhar, a gente dá uma olhada e já entende um o sinal do outro, a senha, né? Para que a gente possa colocar em votação. Essa é a pressão que nós vamos fazer. E esse é um trabalho nosso. É um trabalho aqui do relator, é do autor. Eu sou o líder do PDT na CCJ. O relator é um deputado importante na CCJ. Enfim, nós temos muitos ali que pensam do mesmo jeito. Esse é um projeto que não é de governo e da oposição. É um governo, assim, a favor do Brasil, a favor dos trabalhadores, aqueles que mais trabalharam para o Brasil, porque ninguém na vida trabalhou tanto para o Brasil quanto aqueles que hoje são aposentados, porque eles trabalharam a vida toda. Então, essa é a perspectiva que, talvez, no último fim de semana de maio, nós possamos colocar em votação esse projeto. Pompeu, queria agradecer. João, só para que combinamos, com o meu amigo Ricardo Silva, que é teu amigo, que é amigo do João na financeira, né, João? Nosso amigo do PSD de São Paulo. É um jovem ainda, eu o considero um jovem, mas muito ativo, muito dinâmico. E ele chamou para si a responsabilidade, nós avalizamos e o presidente designou ele como relator. Foi a primeira relatoria da CCJ no ano de 2022. Nenhum projeto tinha sido designado o relator. O primeiro foi o Ricardo Silva. Então, eu fiquei muito feliz, comemorei por ser ele o escolhido e comemorei pela escolha rápida. Com isso, agora, eu falei com ele hoje, no plenário. Ele estava na tribuna discursando, saiu da tribuna, me abraçou carinhosamente e disse, olha, Poupeu, estou agilizando o parecer, estou ouvindo esse, ouvindo aquele, estou trabalhando. E aí, o que acontece? Por que ele ainda não apresentou o parecer? Porque existe um prazo legal para que, designado o relator, os deputados da comissão possam apresentar emendas, sugestões, contribuições, ainda que seja na CCJ, que trata tão somente da juridicidade, da constitucionalidade, de uma boa técnica legislativa, ou seja, ela não é de mérito. O mérito já foi apoiado, já foi aprovado, já foi acolhido pela Câmara dos Deputados. Então, ainda que seja só questão formal no que diz respeito à legalidade, constitucionalidade e juridicidade, é possível fazer algumas ajustes, algumas correções, uma emenda, como volto a falar, não pode ser de mérito, não pode para desmanchar o projeto, não pode para, tipo assim, o projeto prevê que o 14º salário será no valor de um a dois salários mínimos. Então, não pode aumentar para três salários mínimos ou dizer que é só um salário mínimo. Isso não pode mexer mais, isso já está consolidado. O projeto diz que serão duas vezes o 14º, porque a pandemia foi por dois anos. Então, não pode dizer que será por três anos, não pode. Não pode dizer que é só por um ano, porque na CCJ não tem... Ela não pode discutir, alterar o conteúdo, como dizia o doutor Brisol. Olha que legal, isso aí eu não sabia, hein? Então, eu estou dizendo isso, Felipe Brito, só para esclarecer. E o prazo termina na próxima semana, no prazo para apresentação do emenda. Tchau! E aí E aí E aí Obrigado.